Olá pessoal, aqui é o Alisson Andrade Gonçalves e eu estou aqui para traduzir junto com vocês uma história, uma lenda muito incrível que se passa entre a Irlanda do Norte e a Escócia. No passado, por alguma razão, talvez ao aquecimento global, antes do aquecimento global a Escócia e a Irlanda do Norte eram países que eram conectados, eles davam para se atravessar de um lado para o outro, mas por alguma razão o mar subiu e hoje eles são ilhas que apesar de estarem próximas estão separadas em alguns pontos e a partir daí surgiu a lenda da Causeway, a lenda de Causeway, do gigante de Causeway, que é isso. Na verdade, existe um efeito muito interessante, tanto na Escócia quanto na Irlanda do Norte, que perto ali da praia, onde a água subiu, erupções vulcânicas no passado que ocorreram ali fizeram com que quando essa lava esfriou, as pedras, as rochas que se formaram ali, elas estivessem em formatos de hexágono, ou seja, a maioria delas tem seis lados, então parece aquelas pedras feitas mesmo por construtoras, por seres humanos, mas na verdade não foram, então foi obra da natureza. Então, espalhou-se o mito, a lenda de que existia uma calçada que atravessava da Irlanda do Norte até a Escócia e que em cada país existiam gigantes. E a história se passa basicamente entre dois gigantes, o gigante da Irlanda do Norte, que tenta construir essa calçada, ele constrói essa calçada para chegar à Escócia e provocar o gigante da Escócia, porque ele se acha o poderosão, o da Irlanda. E quando ele chega lá na Escócia, ele vê que o gigante é maior do que ele, então ele amarela, então ele volta, capa o gato, como a gente diz aqui no Brasil, volta desesperado para o país dele, atravessa de volta a calçada, chega em casa contando para a esposa e a esposa vai tentar bolar alguns planos para que quando esse gigante que é maior da Escócia, que foi provocado na sua terra, vier à Irlanda, eles estejam preparados e consigam se safar dessa. Então vamos ver como é que a história se desenrola, eu já dei alguns spoilers aí para vocês, mas vamos ver, eu vou traduzindo, vou parando e vou comentando junto com vocês, tá bom? Então vamos nessa. Bom, então aqui nós temos as bandeiras dos respectivos países, Irlanda do Norte e Escócia, sendo que o gigante que vai provocar o outro gigante maior é o da Irlanda do Norte, que ele é chamado de Finn, e o novo gigante da Escócia que é provocado e vem tirar satisfação com o Finn é o Kuklin, então a gente vai ver como se passa essa história. Bom, então aqui é só para a gente entender basicamente o mapa, nós temos aqui o mapa dessa ilha, dessa Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha é esse bloco aqui, esse bloco único, aqui é o Reino Unido, incluindo a Irlanda do Norte, porque a Irlanda do Sul não participa desse bloco econômico Reino Unido. Então a história se passa entre a Irlanda do Norte e a Escócia, que em algum momento no passado eram ligadas, mas não são mais, como houve essas erupções, criaram essas pedras bonitas aí, formadas de hexágono, que gerou a lenda de que existiam gigantes lá. Bom, então vai se passar entre esses dois países aqui, do Reino Unido. Bom, então vamos lá. Então esse é o livro, a lenda do gigante de Cosway. Bom, vamos começar. Então, eu vou lendo e vou parando e vou comentando junto com vocês, tá? Então, há muito tempo atrás, gigantes viviam nas colinas da Irlanda. O mais forte na terra, naquela terra, era o Finn Meku, ou seja, o gigante aqui da Irlanda. Ele vivia ou ele morava com sua esposa, com a esposa dele, chamada de Onag, ou Onu, no alto ou no topo da colina Nocmene. Então eles viviam aqui no topo da colina Nocmene, esse casal. Bom, o gigante Finn estava ajudando a construir uma ponte da Irlanda até a Escócia. Ele estava quase pronto, quase tudo finalizado, quando o chão começou a chacoalhar, a tremer. E aí ele percebeu que alguma coisa tinha errado. Então, o Finn, o gigante, que estava construindo essa calçada até a Escócia para provocar o outro gigante, não esperava que o outro fosse maior do que ele. Aí ele se apavorou e voltou correndo para contar para a mulher um pouco do desespero que ele tinha passado, do susto. Então ele diz assim, o Finn Meku, o gigante, sabia o porquê de o chão estar chacoalhando. Ele correu para casa o mais rápido que ele podia, o que ele pôde. Então, Kuklin, Kuklin, era o nome do novo gigante. Então, Kuklin está chegando da Escócia. Eu senti suas pegadas, os seus passos chacoalharam, estremecerem o chão. Ele gritou para Onag, a sua esposa. Então, Kuklin era o gigante mais forte na Escócia. Uma vez, ele tinha esmagado um trovão, um raio, e transformou em uma pequena bola brilhante de raio. Uma panqueca brilhante de raio. Ele ainda carregou ela para exibir, para mostrar. Muito bem. Bom, então, o Kuklin, o gigante da Escócia, já tinha brigado com quase todos os gigantes das redondezas ao redor dele. Todos, com exceção do Finn Meku, o gigante da Irlanda do Norte. Então ele diz, nós temos que lidar com o Kuklin de uma vez por todas, disse a esposa Onag. Quando ele vai chegar aqui? Quando ele chegará aqui? O Finn colocou o seu polegar em sua boca. E aí o comentário é que nessa lenda acreditava-se que os gigantes ganhavam a força quando eles colocavam o polegar na boca. Era onde eles adquiriam a força, com o polegar na boca. Amanhã de manhã, disse ele. Então amanhã de manhã seria quando ele chegaria na Irlanda, atravessando a calçada. Bom, então ela diz assim, ela pensa, está cozinhando ali e tal, e ela pensa, nós podemos vencer, bater no sentido de vencer, esse gigante escocês, o Kuklin, se você fizer exatamente como eu digo, disse a esposa Onag. Ela pediu, ao fim, para encontrar um pote de creme e três pedras brancas. Pedras brancas. Ela cozinhou o creme dentro de uma bola de queijo macio. Então, ela organizou isso em um cesto com as pedras. Depois, ela enviou para o fim, ela mandou o fim, na verdade, para pedir emprestado uma frigideira, uma panela de frituras, uma panela frigideira, de cada vizinho que eles tinham. Então, ela fez 21 bisnagas ou rolinhos de pão, e dentro de sete deles, ela escondeu uma panela de metal, de ferro. É danada ela, né? Bom, vamos avançar aqui. Deixa eu só avançar aqui. Aqui está. Bom, então, Onag organizou um berço bem grande de bebê e alguns lençóis, cobertores, né? E aí ele comenta o fim, né? Eu não vou dormir em um berço, gritou o fim. Então, ela pergunta, você prefere lutar com Kuklin? Perguntou a esposa, né? Onag. É pesado essa esposa, né? Essa esposa pega pesado. Muito bem. Então, ele responde, né? Ele baixa a bola dele e diz, não. Ele murmura, né? Murmura o fim. Então, ele se espreme ali dentro daquele berço e se esconde embaixo dos cobertores, dos lençóis, os blankets. Bom, então, cedo, na manhã seguinte, bem cedo, Knockman Hill, Knockman Hill é o nome da colina, né? Hill é a colina, Knockman, Shook, chacoalhou, né? Kuklin estava chegando. Então, onde está o Finn McCool? Gritou o gigante Kuklin, estourando através da porta, né? Chegou arrombando e foi tudo. Danada isso aí. É perigoso, né? Bom, então, ele assinou ao redor do disco brilhante, né? E ele estava... Que era o disco esmagado, o trovão esmagado por ele, né? Então, ele... Aí ela diz... Ah, ele está trabalhando numa ponte aí, diz a mulher na Onega, né? Onag, desculpa. É, sutilmente, né? Delicadamente, né? Eu não tenho visto ele por semanas. Ele está trabalhando aí nessa calçada, enfim. E aí, o gigante diz, o Kuklin, ele diz... Ah, eu pensei, eu pensava, né? Que eu tinha visto ele correndo para casa. Ele olhou como que ele estava assustado, com medo de mim, né? Riu o Kuklin. Bom, vamos ver aqui a próxima página. Página 9. Aí ele diz assim, ela diz assim... Ah, não! Riu a esposa, né? A Onag, de volta. Fim. O gigante fim é muito maior e mais forte que você. Mas você pode esperar por ele. Eu vou trazer o café da manhã. Recrascentou ela. Kuklin, felizmente, mordeu, né? Mordeu em uma bisnaga, um rolinho de pão, de Onagas. Um pão que ele descreve aqui como um pão marrom dourado, né? Devia estar bonito para comer. E ele grita... Ouch! Ele grita, né? Que tipo de pão é esse? Eu quebrei dois dentes, né? Aí, ele fala, né? Ela fala, na verdade, a esposa do outro gigante. Diz assim, ó, esse é o pão do fim. Ela quer passar a ideia, gente, de que tanto o gigante quanto o bebê tem superpoderes. Que eles podem comer pão que parece pedra, né? Pãos duros e ele, o novo gigante da Escócia, não tem esse poder, né? Então, ela diz, ó, esse é o pão do fim, do gigante que não está em casa, né? Disse a esposa. Então, as únicas pessoas que podem comê-lo são o fim, o gigante pai, e o gigante filho, o fim júnior. Que aqui está ele. Por ser um gigante, já aparenta ser um bebê muito grande, né? Aqui. Então, a ôniga entregou um pão para o fim, né? O filho, o falso bebê gigante, que na verdade é o gigante pai, né? Que ainda estava no berço. Então, essa bisnaga, esse rolinho, não tinha nenhuma panela de metal dentro da massa, né? Que a ideia era que o outro gigante mordesse, mas o filho, ou o falso filho marido, não, né? Então, o fim comeu em duas mordidas. Então, o falso bebê comeu o pão em duas mordidas, estava macio, ele comeu e tal, e o gigante ficou impressionado. Como assim? Ele não quebrou os dentes como eu e tal, blá, 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 né? Enfim, então ele disse, talvez, ela diz, né, para o gigante, ah, talvez você gostaria de queijo, em vez disso aí que você está comendo, né? Do pão, ofereceu a esposa Onag. E vamos ver o que ele diz, né? Bom, deixa eu avançar aqui, bem. Ela organizou uma das pedras brancas no prato do gigante Kuklins. Ela deu a Finn, o falso filho, né? Um pedaço de queijo macio, que ele olhou e parecia a mesma coisa, parecia o mesmo, igual, né? O Finn espremeu o queijo até ele pingar, ele pingou, né? Então, ele engoliu tudo, todo o queijo, né? Bom, o Kuklin espremeu a sua pedra, o falso queijo, mas nada apareceu, nada saiu dele. Então, ele mordeu o queijo, a pedra, né, sem saber, e gritou, uau, ele gritou. Ele perdeu quatro mais dentes, então perdeu mais quatro dentes, coitado, né? Então, ele diz, aquele bebê deve ter dentes de ferro, dentes de aço, né? É, deixe-me ver, disse ele, deixe-me checar, né? Bom, vamos aí, a próxima, aqui eu coloquei umas palavras extras só pra gente praticar depois, né? Então, o Kuklin empurrou, como diz aqui no Ceará, ele tacou o dedo na boca do falso bebê, né? Colocou seu polegar na boca do falso bebê. E aí ele gritou, né, ah, ele quebrou meu polegar, né? Óbvio que o bebê mordeu o polegar dele, né? Bom, e aí o Kuklin gritou, não existe, não tem nenhuma chance de que eu irei brigar, lutar com o pai desse bebê. Ele imaginou que se o bebê já era grande assim, era forte, comia coisas que eram de aço. Não imaginava o tamanho do pai desse bebê e o poder do pai desse bebê. Então, ele, sem chance de eu querer brigar com esse cara, né? Vamos ver o que ele diz aqui em cima pra terminar. E aí o Kuklin correu ao redor da ponte de volta para a Escócia. Ele correu desesperadamente, ó, em cima da ponte e saiu, né? And then smashed the bridge to pieces. Então, ele esmagou, destruiu a ponte em pedaços, então, para que o gigante, né, o Finn, da Irlanda do Norte, que era o pai, né, o falso pai do gigante aqui, do falso bebê, não pudesse segui-lo de volta lá pra Escócia, né? E você pode ainda ver os pedaços da calçada, na vida real, na costa da Irlanda do Norte. E aí eu selecionei algumas fotos reais, gente, que hoje são pontos turísticos, né? Que é um ponto turístico, né, de Causeway, na Irlanda do Norte. Você pode ver essas pedras que foram formadas por erupção vulcânica. A natureza, sozinha, fez essas pedras terem esse formato, né? Bom, então, aí é um ponto muito visitado na Irlanda do Norte e é fantástico. Então, por isso que ela ganhou essa fama de a lenda do gigante de Causeway. Então, espero que você tenha gostado do resumo dessa tradução rápida e desse resumo da historinha aí, dessa lenda conhecida aí, universal, né? Tenha te ajudado a acrescentar um pouco mais de cultura universal aí, né, aos seus conhecimentos. Se você gostou, curte aí o vídeo, não esquece, dá um like, né, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outros colegas pra mais gente conhecer essa história e vai visitar lá a Irlanda do Norte, a Escócia, qualquer dia desses, né? Então, foi um prazer, espero você no próximo vídeo e um beijo, tá? Um beijo bem grande aí. Tchau, tchau. See you. Bye, bye.